Vale FM, primeiro lugar. Comprar na Dias Móveis de Buriti de Goiás é bom, é barato, é moderno. A Dias Móveis tem de tudo para o celular em até 10 vezes sem juros no cartão, ou em até 12 vezes no crediário próprio. Vem a Dias Móveis, em via de felicidade. 1-64-3699-1305. Power, Power, Som e Largo. A sua loja de som e acessórios automativos. Na Power, você encontra vários itens para deixar o som do seu carro ainda melhor. Aproveite também a super promoção em alarmes, vidros elétricos e acessórios. Tudo em até 12 vezes descartões. Em São Luís, ao lado do posto Marajó. Fone 36713294. WhatsApp 6492366584. Power, Som e Alarme. Promoção mês a gosto de ofertas NASA. Goiarde com taxa zero. Isso mesmo, Goiarde com taxa zero é na NASA Veículos. No coberto, pode ser R$ 6.410,00 de desconto. A direção hidro trava a partir de R$ 35.900,00. Toda linha Saveiro, Up, Go e Voyage com descontos jamais vistos. E se você é produtor rural e tem CNPJ, a NASA está te esperando com descontos incríveis. A NASA também tem semi-novos revisados e com garantia a partir de R$ 15.000,00. Em São Luís, na região 060, quilômetro 120. Telefone 36719100. NASA Veículos. Fazendo parte da sua vida. A rádio que mais mais feliz. Essa sim é moral. Vale é bem. Motoveus. Sempre um plano que combina com o seu orçamento. Casa de Pães Aliança. A sua melhor panificadora. Grande variedade de pandas, salgados, salgadinhos para testa, portas e uma completa deliciosa linchamete para você. E a Casa de Pães Aliança. Assim, também encomendas para bolas e salgados para aniversários e outros eventos. Ambiente climatizado e requintado. Avenida Hermógenos Coelhos, 2238 Centro de São Luís. Telefone 3601211. Casa de Pães Aliança. O sabor que inspira.